Happy birthday to you, Happy birthday to you, Prisca Morale, Happy birthday to you! A meni ni po, Avalianye da sinee miyara abano, I reso n'kavaliana, I gavane yano, ano, ano. Que yara beny yano, Joti nsingeri ntongu nateira hano. Ke misocha noni evite, Za e e papare, Angana nfeti be Prisca Morale. Happy Birthday to you Me tombo a laza chame na rye Happy Birthday to you Emane manto a mtante virigê Happy Birthday, Birthday Happy Birthday Happy Birthday, Birthday Happy Birthday to you Be with Manto I know all the people she's Iza My eza mandi nike Aspede no ranabal My lama t'ot reke Maffini eza kareya mandi Na lavatao long ano wetu to yo Feiti no wandrwan Aza a tono ki lalo Karati edera Ti fit nravabine It meine t'acone ma resake O nye senga Ma shkitalo ammyu Amém E vale-me o que eu não entendi lirinha Happy Birthday Birthday Happy Birthday Happy Birthday Birthday Happy Birthday To you Fete a me dizer que eu não vou fazer isso Já vou me dizer que eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Fete a me rar para isso Fete a me rar para isso Mendo que a gente não te rar A cada vez que eu não vou fazer isso Para você não se��서 Mas eu ajout장 um barulho Quem fete a gente morar Sigo que a gente não vive Fete a peca Mar Дcho Fete a me rar para isso Eu não me checo Fete a me rar para isso Eu não posso sair Fete a me rar que ele nunca Eu não quero qui A verdade Ah O que é isso? Happy birthday to you Egani mwangkonga mtange miringe Happy birthday, birthday, happy birthday Fisca morale Happy birthday, birthday, happy birthday to you Happy birthday, chak morale Ano tatan fit no, mi shuete no manaf no Tichifati fafeti atova zemi draman tseki Chupanian tuta zekie Happy birthday, chak mi shwete Chisima lupo miasi forake Ano leton pipa za e mi fale ula vanu yenga nanomorale Ketipaka tingi jabiroma chinting Zama tuki olejabi miaka trafiling Miala kangkola ging Mangatonga zemarin Lengi timading, mi futa campane Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, birthday, happy birthday Happy birthday, birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Muitumbu wala zacha mna rien Happy birthday to you Engani mwa kongwa mtanzwi ringe